Bom, no meu caso, eu sempre fico acompanhando o Facebook do Nação Esmeraldina e na hora que saiu a promoção eu já mandei o e-mail e já tinha ganhado a primeira vez o ingresso para a camisa, a festa do lançamento da camisa, eu tinha ganhado também, inclusive fui um dos contemplados que o Wesley Mato foi lá no meu trabalho levar a camisa, foi muito legal a ação e graças a Deus agora eu fui novamente, eu ganhei, né? Não, eu não conheço aqui, assim, eu já vim dentro da Agil, só na parte administrativa, eu não conheço aqui, quero sentir o clima mesmo do jogador, de decisão mesmo, é clássico, tirar uma selfie do Daniel Carvalho, o povo do meu serviço está tudo esperando de umas fotos. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou deixar dejeitar. Quer aparecer? Vamos? Pode deixar. Parabéns aqui, cara. É... Vai ser gol hoje, hein? Essa chuteirinha aqui. Olha a chuteirinha do gol. Vai vendo, vai vendo. Ou eu falo, mano. Vai ver com a coisa para você. Vou deixar dejeitar o pãozinho. Você vai ficar com o pãozinho. Eu vou deixar dejeitar. Eu vou deixar algumas coisas... E vou deixar as coisas, né? Eu vou deixar mesmo aqui, certo? Vai encaixar a sua ilimitiva. É melhor para você... рем, dia... Cara, bom, parece tanha assim, mas é bom, mas é bom. Foi sensacional, a gente que é esmeraldino, que a vida toda foi esmeraldino e que só tem um time, você tá entrando dentro da sua casa, fazendo parte da sua família, vivenciando aquilo que te dá alegria todo dia, que você espera quarta-feira, que você espera final de semana, quando você chega aqui e vê essa receptividade, o pessoal foi super hospitaleiro com a gente, foi sensacional e vou continuar participando de todas as campanhas pra poder estar cada vez mais dentro aqui do Verdão. Obrigado aí, viu? Aí galera, nação do Goiás, a gente tem que fazer esse plano pra poder ajudar o time, esse ano é ano de reconstruir aí o que a gente sabe que é lugar nosso, que é a Série A, então a gente vai lutar pra essa Série B aí, precisa de todo apoio da torcida. E é isso aí, vamos fazer a nação esmeraldina, tá baratinho a galera e ainda participa aí das promoções e ações do clube. Pessoal, falar pra vocês, eu trabalho de noite, todos os dias o Goiás quase sempre tá jogando, eu faço nação esmeraldina só pra poder ajudar o Goiás, uma vez num mês que eu tenho a oportunidade de vir, então vocês que têm a oportunidade, tem a obrigação de fazer, primeiro pra gente conseguir esse título de ser campeão e segundo pra provar que a gente é a maior do estádio, convoco todo mundo a estar junto aí, prestigiando esse programa que é muito legal e lógico, o nosso Verdão aí, que é a alegria de todo mundo.